Os jogadores de caça que estão por aqui, o pessoal do Jamboc, o Jaguar, o Pacal, o Pampa, Adelph, Poker, Centauro, Escorpião, Flecha, Carcará, o Guardião e o primeiro do 12 que é o mais jovem, é o Horus. Falar do Horus, vamos contar uma coisa legal, se vocês forem ali...